Aqui está o Tyson! Aqui! Aqui! Oh lindo! Tá terrível! Ah! Tyson! Aqui! Sim! Devemos a ver? Ai não ué! Vai vendo aqui! Vai vendo aqui o gatinho! Ué! Esqueceu! Não estou muito louca! É? Não! A ver que ele está! Aqui 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 está! Guau guau! Tyson! Si! Diz! Ei! Guau! Muito obrigado! Obrigado.